E o sábado foi dia do tradicional Bazar da Casa Vida. O evento arrecadou fundos para a Associação de Apoio à Criança com HIV e reuniu centenas de pessoas na Zona Leste. Uma multidão do lado de fora e alvoroço do lado de dentro. Tudo isso para garantir um, dois, três, dez, são mais de cinco mil itens. Roupas, brinquedos, tem até vestido de noiva com direito a sapato, maquiagem e tudo mais. Os nossos voluntários, o Wilco Cidade, que é cabeleireiro, já ofereceu cabelo e maquiagem para a noiva. O Jander Vieira vai fazer a cobertura social e uma das voluntárias vai dar o sapato da noiva. O vestido, o pacote completo. O vestido, o pacote completo. Já vem o marido, pelo amor de Deus. Este é o quarto ano que a Casa Vida de Apoio a Crianças com HIV realiza o Bazar. São produtos usados e novos com preços a partir de dois reais. O resultado não poderia ser diferente. Estou procurando uma bolsa, já me agradei de uma e vou ver se eu encontro outra. Na dúvida, o Francisco vai acabar decidindo pelos dois. Ela que quer um kit, mas lá em casa só tem duas meninas e um menino. O menino é maior do que eu, ela quer levar mais presente para a menina, olha. Aí eu estou indeciso, mas nós vamos levar assim mesmo. Tudo aqui é produto de doações e o que for arrecadado já tem destinação certa. Todo o dinheiro arrecadado aqui é 100% revertido para a Casa Vida, para a realização do Natal delas e para as nossas despesas que nós temos no final de ano com a Casa Vida e os funcionários. Na última edição, o Bazar faturou 80 mil reais. A meta é que o valor seja superado este ano e se depender do apetite voraz desses compradores solidários, pode ficar tranquilo. A turma da Mônica se apresenta em Manaus em espetáculo de conscientização ambiental. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico, Bento e Franginha. Os queridos personagens do desenhista Maurício de Souza vão trazer muita alegria com o espetáculo Um Plano para Salvar o Planeta. O Maurício de Souza gravou um vídeo para a gente onde ele frisa que não haveria local melhor do que Manaus, porque ele considera a floresta amazônica como o maior jardim do planeta. Além da diversão, o ensinamento para as crianças. Muita alegria, muita diversão, muita coisa bonita, muita animação e falando de temas super importantes para o nosso dia a dia. Vão ser exibidas duas sessões, às 15 e às 18 horas, no Estúdio 5. O ingresso vai de 40 a 80 reais. E ontem foi realizada a abertura da sexta edição do Festival de Cenas Curtas de Teatro. O primeiro dia foi marcado pela interação com o público, além de cenas cômicas que divertiram a plateia. No palco, as cenas duravam entre 4 e 15 minutos. Neste primeiro dia de festival foram apresentadas três cenas e foi a comédia que mexeu com o público. Muito engraçado, muito engraçado mesmo. Eu achei bem divertido, é engraçado. A última peça foi a que mais agradou a gente. E olha que o público realmente se divertiu. Entre uma apresentação e outra, pessoas da plateia eram sorteadas para participar de um karaokê. Abner foi um deles e até que ele foi bem. A brincadeira, na verdade, é uma promoção do festival para concorrer a mil reais até o último dia de apresentação. Foi uma surpresa, eu não esperava, confesso que eu não esperava participar do karaokê. Foi muita gente participando, muita gente com talento também. E foi muito gratificante também. Os espetáculos contam ao todo com 150 artistas de todo o país. Por dia serão apresentadas quatro cenas. A gente tem sete estados brasileiros participando junto com o Amazonas. Então o maior objetivo é difundir a cultura brasileira na cidade de Manaus. As apresentações que começaram ontem vão até a próxima segunda-feira com entrada gratuita. 11 cenas concorrem ao título de vencedora da sexta edição do Festival Breves Cenas de Teatro. Além disso, um dos espetáculos representará o Amazonas no Festival de Teatro de Cenas Curtas de Sumaré, em São Paulo, que será já na próxima quarta-feira. E apaixonados por motos e carros vão poder exibir à vontade as modificações que fizeram nos veículos. Amanhã, no Sambódrom, a partir das 8 horas da manhã, tem o Meca Car. Música, manobras radicais e carros turbinados. Resultado dessa mistura? Adrenalina. Customizar uma moto é fazer com que ela tenha personalidade. Por exemplo, essa aqui, houve um Tank Up, que é o levantamento do tanque. Olha só como ele é mais alto do que os outros. Nessa outra moto aqui, a bengala foi alongada. Houve um alongamento da bengala. E essa moto laranjada aqui é uma das mais especiais, porque além de rebaixada, ela teve todo o escapamento trocado. Veja como ele é cromado. Agora, sabe quanto que um cliente paga, um proprietário paga aqui? Pode chegar a 25 mil reais só para personalizar a moto e ficar com a cara do cliente. Eles têm gosto de fazer esse pagamento, Tom? É verdade. Olha, o que acontece é o seguinte, quando eles veem a motocicleta, eles realmente se emocionam e têm aquele todo cuidado para preparar a moto do jeito deles. Música, manobras radicais e carros. Tudo isso vai poder ser visto em um só local, em um evento que reúne apaixonados por carros há 14 anos. Mas aqui a brincadeira é séria e vale prêmios. São três categorias em disputa, dub, som e rebaixamento. É, o dub é uma evolução da categoria de tuning, onde há umas modificações no veículo, prevalecendo ainda a sua originalidade em seu contexto geral, mas ele já substitui o tipo de roda, no mínimo é uma roda 20, já tem um sistema de DVD, um sistema de sonorização de alta qualidade, enfim, isso consiste hoje na categoria dub. Som, ele precisa ter várias categorias, que é a categoria de SPL, onde é medida a pressão sonora mais forte. Nós temos a categoria de trio elétrico, onde são medidas cornetas do som, e nós temos a categoria pancadão, onde são os ufras, que são os alto-falantes, que são medido aquele que tem a maior impulsão sonora. Hoje, rebaixado, são divididos em quatro subcategorias, que é a categoria com mola, sem mola, a A e a fixa. Quem tem o carro rebaixado diz que vale a pena o investimento. Para fazer o rebaixamento desse carro aqui, eu gastei em torno de R$ 2,5 mil, vale a pena, porque o carro, além de andar abaixo do jeito que eu gosto, anda confortável. É um hobby, é um estilo de vida que a gente aderiu, né? Andar de carro rebaixado, as pessoas gostam, chamam a atenção. E olha que para muita gente, essa brincadeira realmente virou coisa séria. Foi R$ 7 mil, valeu a pena, cada centavo, eu estou realmente muito satisfeito com o trabalho, eu me casei com essa moto e não quero me separar dela. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto